O destalonador hidráulico de pneus Bovenal é um equipamento indispensável na desmontagem de aros de pneus, de forma prática e rápida. Veja como é simples, conecte o produto a um acionamento hidráulico, podendo ser uma bomba manual, hidropneumática ou elétrica. Com o pneu completamente vazio, posicione a garra entre o aro e o pneu. Certifique-se que o equipamento esteja devidamente fixado, evitando riscos durante a operação. Ao acionar a bomba, a pá deve empurrar o pneu, deslocando-o do aro. Repita esta operação ao redor da borda, quantas vezes forem necessárias para soltar completamente o aro do pneu. Para retornar, basta abrir a válvula de alívio da bomba. O mesmo possui molas que facilitarão o retorno do equipamento. O mesmo possui molas que facilitarão o retorno do equipamento. O mesmo possui molas que facilitarão o reto, que é mais fácil de limpar. O mesmo possui molas que facilitarão o retorno do Rudolph, de cararessa o retorno do nosso atalto. O mesmo possui molas que facilitarão o atalto.